O inevitável arrebatamento vai acontecer Dia de pavor será, quando a trombeta toca E Cristo das nuvens manda os anjos buscar a igreja É tempo de se preparar, não é mais hora pra se embaraçar Neste mundo não quero ficar, aqui não é meu lugar O que adianta ter dinheiro, fama e posição Só os trabalhos e remidos do sangue de Cristo Entrarão lá em Sião Vale apenas esperar em Deus Não corta e joga fora o pedaço da cruz Esta é a marca do cristão Que vai morar com Cristo Na cidade de Sião Triste será o dia Para que ele quer ficar Fugirá de um lado para o outro Pede-me socorro Tentando achar Um pastor pregando aqui Um adorador adorando ali Enfim procurará os crentes nas igrejas Mas para surpresa eles não estarão lá Vale apenas esperar em Deus Não corta e joga fora o pedaço da cruz Não corta e joga fora o pedaço da cruz Esta é a marca do cristão E vai morar com Cristo Na cidade de Sião Triste será o dia Para que ele quer ficar Fugirá de um lado para o outro Pede-me socorro Pede-me socorro Tentando achar Um pastor pregando aqui Um adorador adorando ali Enfim procurará os crentes nas igrejas Mas para surpresa Mas para surpresa eles não estarão lá Triste será o dia Triste será o dia Para que ele quer ficar Fugirá de um lado para o outro Fugirá de um lado para o outro Pede-me socorro Eles não estarão lá Eles não estarão lá Estivar a individuals Fugirá de um lado para o outro Fugirá de um lado para o outro